Começa agora o seu TVR Auto, o maior e melhor programa do setor automotivo de Sorocaba e região, presente em mais de 11 cidades com mais de 1 milhão de telespectadores. Fique aí, está entrando no ar TVR Auto. Jordão é o número 1 em picapes com carros incríveis para você. Que carro você está procurando? Bom, o que você precisar, você encontra aqui na Jordão. São carros de procedência, carros lindíssimos, muito bem conservados e, ó, que tal um Gol? Um carro muito procurado, carro econômico e este Gol aí é a Trendline 1.0, Flex Power 2017, zerinho, gente, R$ 37,990. Curtiu? Vem para a Jordão Veículo. E aqui você também encontra a L200 Triton, ó, claro. Número 1 em picapes, tinha que ter picapes maravilhosos como esse daqui. E o motorzão, gente, 3.2 HP, 4x4, turbo com intercooler, diesel, R$ 2.015 por R$ 99,990. Essa caminhonete lindaça pode ser sua, então venha conhecer. E esse daqui, ó, eu adoro, hein? É um Jeep Renegade lindíssimo, vermelho ainda, uma cor maravilhosa. 1.8 Longitude Automático Flex 2016. Preço campeão também, R$ 82,990. Nesse Renegade maravilhoso, tudo de bom ponto de conta, impecável. O carro tá só te esperando. E olha que a SX linda! É 2.0, 4x2, automática, R$ 2.015, aquele precinho caprichado pra você. Apenas R$ 74,990. R$ 74,990. E olha só, é um carro gostoso, um carro luxuoso, confortável pra você viajar com a família e também bom pra você usar no dia a dia. É tudo de bom. Olha que front-e, show de bola num verde militar top, hein? Bonita pra caraca, olha só, é uma LE 4x4 2.5 Turbo Diesel 2013. Preço, show! R$ 78,990. R$ 78,990 tá mais que especial pra você estar te esperando na Jordão Veículos. E é claro, só falta agora te passar o endereço. Fica aqui na Avenida Washington Wies, R$ 1427. Tem um WhatsApp pra você já começar as negociações aí pelo teu celular, que é o 991-66-8036. Jordão Veículos, a número 1 em picado. Essa é a MyLask Multimarca. Sempre boas ofertas pra você. Aliás, separamos ofertas incríveis, carros de procedência mesmo. Então, confere com a gente a partir de agora, MyLask. Spin, olha o carro pra família aí. Spin LTZ 1.8 2014. Isso aqui é aqueles sete lugares. Bacana, completinha, automática. Quanta revisada, higienizada, periciada. Ideal para grandes famílias. É isso mesmo. Isso é uma super condição, gente. TVR Auto? Não acredito. Olha o preço. R$ 48 mil. Claro que vai baixar bem, porque a TVR Auto, carimba aí. R$ 46.800, essa Spin LTZ é incrível. E quando eu digo que na MyLask, o carro de procedência, gente, esse aqui, único dono. Olha esse carro, gente, é um Prisma. Lindo, lindo, lindo. LTZ 1.4 2014, único dono. É completinho. Veículo não tem detalhe nenhum. Conservadíssimo. Excelente opção de compra. É economia, espaço no mesmo veículo, que é um carro grande. É um Prisma, gente. Preço dele, R$ 43 mil. Claro, o TVR Auto tem uma condição melhor. Carimba aí, R$ 41.800, um Prisma 2014, esperando você na MyLask. Carro com preço bom, com qualidade. Esse aqui, olha só, Palio Essence. Ele é completinho, por isso que é legal, gente. Ano 2013, é um Palio Essence 1.6. É potência. Único dono, completíssimo, revisado, higienizado. Está periciado também. Tem pneus novos, gente. Excepcional estado de conservação. Preço dele, R$ 33 mil. TVR Auto tem uma melhor condição para você. R$ 31.800. E olha só esse carro, que bacana. Olha só por dentro. É, meu amigo, está esperando você aqui na MyLask. Estrada cabine dupla de ventre. Gente, carro bacana está aqui na MyLask. Essa estrada, gente, cabine dupla 2016, também o único dono. A quilometragem é baixíssima. Olha isso, gente. 16 mil quilômetros. Esse carro está conservadíssimo. Estado de nova mesmo. Versão adventure com três porratas. Confira. R$ 61 mil. Era o preço. Que agora nós chegamos aqui com o TVR Auto. E tem promoção para você? R$ 59.800. R$ 59.800. É bonita. É exclusiva. É para você. Honda. Honda é qualidade. A tecnologia japonesa. Esse aqui você vai gostar com certeza. O HR-V modelo EX-L ano 2016. Olha o protagonista esse carro. Olha as rodas dele, gente. Vou mostrar aqui no detalhe para você. Rodas incríveis. É o carro que você procura na MyLask. Está aqui. Único dono versão top de linha automático. Banco de couro. Garantia de fábrica. Veículo em estado de novo. Confira com os vendedores aqui na MyLask. As condições incríveis para este carro aqui. O HR-V 2016. E agora o momento especial. O detalhe deste carro que vai fazer a diferença. Audi A1. É para mostrar os detalhes para você. Audi A1 2012. Automático. Nossa, essas rodas aqui. Olha as rodas aqui. Gente, é um Audi, gente. Olha os detalhes. Vamos mostrando aos poucos para você este Audi em uma promoção especial. Confira. Olha o interior deste Audi. Sensacional. É aquela versão turbo. No 122 HP. Economia, desempenho no mesmo carro. Detalhes de conservação em trilhos. Bancos. Olha só. Está tudo realmente como se fosse zero. Vamos olhar o porta-malas deste carro. Carro compacto, mas com grande porta-malas. É disso que eu estou falando. É o Audi A1 1.4. E o motor deste carro. 122 HP. Gente, incrível. Olha só. Estado de zero. É o A1 esperando você. Aqui, agora eu vou falar de preço, porque é uma oferta incrível. Uma oferta especial. Nesse Audi aqui está muito legal. Olha só. Ele é no 2012 automático. O preço dele está marcado aqui. R$ 57 mil. Mas é claro que é TVR alto. Então, esse Audi, em todos os detalhes, por apenas carimba aí. Olha esse carro bonito, gente. R$ 55 mil e 800. Venha buscar, porque é uma super oferta aqui da MyLask. MyLask Multimarcas. Venha fazer o test drive. Tanto do A1 como qualquer carro. Diga que viu no TVR alto. Faça um bom negócio. Tem boa negociação com carros de procedência para você. Washington Luiz, R$ 1.900. Se quiser ligar para cá, anote o telefone e ligue no 3327 3020. Ou então, no WhatsApp. 997-720-954. É a MyLask. A tradição que você procura a confiança de um carro de procedência. Corra para cá. Estou na Américos de Cavalho para falar da Faro Vistorias. É fácil encontrar. Descendo a Avenida Américos de Cavalho, lá embaixo, você tem a rotatória, a Praça Berlim, que todo mundo conhece. E a Faro está aqui, no número 200. A gente vai conhecer essa empresa agora. Vem comigo. Estou ao lado do Alexandre, da Faro Vistorias, para falar de um assunto importante. A Vistoria, para você que vai comprar ou vender um carro. Isso é importantíssimo. A Faro tem o melhor preço, é isso? Isso. O melhor preço de Sorocaba e região. E eu vou falar da importância da Vistoria, porque você tem vários tipos de Vistoria. Vistoria cautelar, a Vistoria automotiva e também a Vistoria móvel, que é feita aí ou na sua empresa, você que comercializa carros, ou até mesmo no seu local de trabalho, na sua casa. Fica tranquilo, gente. Isso mesmo. Vai comprar um carro. A pessoa vai comprar um carro. É feita a Vistoria. Ela fica tranquila com a procedência do carro. Se o carro não tem sinistro. Isso, isso. Se o carro não é produto de roubo, tem alteração no chassi, tudo isso ou leilão, tudo isso deprecia o valor do seu carro. Mas se você tem a tranquilidade de passar pela Faro, de conferir se está tudo em ordem, e é uma empresa licenciada. Isso. Nós somos uma empresa credenciada pelo Detran. Isso é importante. Quando você for comprar um carro ou vai trocar o seu carro por um outro, tem que passar pela Vistoria, você pode escolher a empresa que vai fazer a Vistoria. E o menor preço de Sorocaba e região, como disse o Alexandre, está aqui. Quanto? Menos de R$70. Por menos de R$70, você faz a Vistoria do seu carro. Então, venha conversar com ele. Você, lojista, venha fazer um bom negócio aqui com o pessoal da Faro, que já atende dezenas de lojas em Sorocaba. E você, que é um consumidor, um público que compra o carro e quer vender o seu carro com um amigo, com um parente ou na loja, venha também para cá. A Faro Vistorias está aqui na América de Carvalho, número 200. Isso. E quem quiser tirar alguma dúvida, pode ligar 3359-6614. Menor preço garantido por ele, menos de R$70, só na Faro Vistorias. Venha. Venha. Aqui na Rua 7 de Setembro, não tem para ninguém. As melhores ofertas, ó, Premium, Multimarcas. A gente vai mostrar muita coisa legal, parcela pequenininha, a entrada também numa boa. Começar malandro no Fox, vem comigo. Esse aqui é o modelo Prime, é o Fox Prime. Está aqui para você, olha que bonito. Preto, elegante. É o Fox geração 2, olha só. Ele é modelo 2011, completinho. Ah, direção, vidro, trava, limpador, desembaçador. Parcela pequenininha, pequena entrada e parcelas de R$789, mas é um Fox 1.6, gente. Essa aqui é a Montana, gente, mas é o modelo com Quest, é o diferenciado. A Montana está aqui esperando você. Montana 1.4 para você. Olha só, esse carro é Flex 2008. Apenas R$3.000 de entrada, vou repetir porque é muito baixa a entrada. Apenas R$3.000 de entrada e parcelinhas de R$699, nessa Montana que está muito bacana. Aqui na Premium, gente, confere só. Renault Duster, está aparecendo na tela para você aí, olha só. É um Renault Duster? 1.6, Dinamic, 4x2. Ele é completinho, gente, acondicionado, desembaçador, limpador. Olha só, tem direção, vidro, trava. Ah, a parcelinha está pequenininha, pequenentada e parcelas de R$999, carimba aí. Parcela de R$999, é um Renault Duster, modelo 2013 para você, muito legal. Não para não, tem muito mais na Premium. Olha só, vamos falar agora de um gol forte, econômico, é um gol 1.6, gente. É isso aí, flex, trava elétrica, vidro elétrico, bacana. Não tem entrada. Para, para que eu vou repetir. Não tem entrada nesse gol. Ah, ficou bom para você, hein? Parcela pequenininha e é um gol sem entrada, é um gol 2010, 1.6. Para você, começando de hora de dar um up no seu negócio, alavancar as vendas, vender mais, entregar muito mais. Aproveite essa oferta. Está vendo aí, ó, Fiorino Flex, gente. Fiat Fiorino, 1.3, Furgão, ano 2013. Pequena entrada e parcelinhas de R$679, vai ficar bom para você, para você vender mais. Tranquilo? É isso? E aqui não para, agora a oferta é especial para você. Olha esse Etios. Sim, esse é o Toyota Etios, gente. Esse carro não estou falando, olha que conservado que está esse carro, gente. É um Etios, olha, HBX 1.5, 2015. Legal, dá uma olhadinha no detalhe aí, ó. Bancos de couro, bancos de couro, tem a bag, ABS, é completão mesmo. Está com 50 mil quilômetros apenas, gente. Por isso que você tem que vir para cá, ver de perto esse carro. Oferta especial, imbatível nesse modelo, mas venha logo. Porque na Premium, um carro com essa qualidade, conservado como esse, vende rapidinho. Sei que você gostou, então venha rapidinho. Olha só a quantidade de carros que tem nessa loja. É isso, é a Premium. Na 7 de setembro, é imbatível, sempre as melhores ofertas. Marca bem o endereço, Premium, 7 de setembro, 301. E o telefone, anote, é o 3037-7005. Agora eu sei que você está com o telefone celular na mão, o WhatsApp ligado aí. E vai anotar, vai mandar um WhatsApp. Manda um WhatsApp e fala, eu vi no TVR alto. Anote, 15 para toda a região. 9890-0158. É a Premium Seminovos. Sempre com a parcela pequenininha, para você, facilitando a sua vida. Se usa multimarcas há mais de 10 anos, fazendo bons negócios. E vem comigo que a sua oportunidade de trocar de carro está aqui, e é agora. Bora de Corolla. Corolla XEI 1.8 automático, 2014, apenas 56 900, ou uma pequena entrada, e até 48 parcelinhas que cabem no seu bolso. Está com baixíssima quilometragem de carro. E outra, né, gente? É um Corolla, um carro da Toyota, que todo mundo sabe que é um motor forte, de carro de confiança, que vale a pena. Então, venha conhecer aqui na FIUGUS, né? E aqui você também encontra Meriva Joy, 1.8 2007, completinha. Dá uma olhada aqui. Está lindona, e olha o preço, gente. O preço é bonito, hein? 19 900, ou uma pequena entrada, e até 48 parcelas com o valor restante. Bom demais, hein? Está facinho de você trocar de carro aqui na FIUGUSA. E que tal um Fiesta hatch? Ó, vermelho, falam que anda mais. Então vale a pena tentar, hein? Dá uma olhadinha nesse Fiesta, ele é 1.0 2008, com financiamento sem entrada. Ou então, valor à vista, 16 900. Que tal? Está com baixa quilometragem também, um carro bacana para você, para rodar na cidade, no dia a dia, bom demais. E tem Honda Civic. Esse daqui é um LXS 1.8 automático 2007, ao valorzinho, 32 500. Ou então, uma pequena entrada, e até 48 parcelinhas lindas para você sair com esse carrão bacana aqui, que está bonito. Então, vale a pena, né? Você já sabe, é a FIUGUSA. São mais de 10 anos fazendo bons negócios. Aqui na Avenida Américo de Carvalho, em frente à Praça, Berlim, número 330. É claro, que usa multimarcas para você. Tem também o WhatsApp 99785-6785. A FIUGUSA. Estou no Jardim Europa, essa aqui é a Avenida Américo de Carvalho. Estou na Praça Berlim, conhecida rotatória. Descendo, você chega a Washington Luiz. E é bem nessa rotatória aqui na Praça Berlim que está R-Vaga, com promoções incríveis que eu vou mostrar para você agora. Vem comigo. Olha só como a oficina é completa. Essa R-Vaga é demais. Vou começar falando de promoção. Você troca de óleo. Na troca de óleo e filtro de óleo, que já começa bem, a partir de R$ 69,00, você leva na faixa o alinhamento. E se disser que viu com a gente aqui no TV Real, vai ganhar também um balanceamento de graça. Está vendo como ficou bom? A oficina é completa, como eu disse, e tem todos os serviços que o seu carro precisa. Você tem pneus, amortecedores, escapamentos, motores, mecânica em geral. Ah, eles são especializados em freio aqui na região de Sorocaba. E tem também os produtos Ipiranga na troca de óleo. Você quer um serviço de qualidade para o seu carro, com a experiência que você precisa? Afinal de contas, são mais de 20 anos da R-Vaga. Então, venha para cá. Se quiser ligar, já agendar, inclusive, você pode ligar para o telefone 3202-8009. Hoje, todo mundo no WhatsApp, anota o telefone aí já no seu celular. 15 é o código 997376256. Inclusive, tem muitas frotas. Você que é flotista, você que é de empresa, pode fazer um convênio aqui com a R-Vaga. Venha para cá. É na Praça Berlim, todo mundo conhece. É aqui na Mércio de Cavalho, número 356. Fácil de encontrar, não é? R-Vaga, a tradição, a confiança que você precisa nos serviços para o seu carro. R-Vaga é o nome. Venha. Seminobos, qualidade absoluta é aqui, gente. Olha só, tem seminobos para você de todo tipo. Você pode ter seminobos, zero quilômetro e seguros também. Eu estou falando da Santa Clara. A tradição no centro de Sorocaba, na Rua Santa Clara. Aliás, vamos conferir algumas dicas incríveis. Vem comigo. HB20 está aqui, olha só. E esse é o HB20, olha só, sedã, gente. Aquele que você está procurando. É o Comfort 2015. Único dono. É completinho esse carro. Preço dele carimba aí no TVR Auto, R$ 40.700. Carimba aí porque o preço é bom. E é claro, é carro de procedência. Esse carro aqui é o Smart Ford II. E é um carro completo. Olha o tamanho dele, mas é completo mesmo, gente. E tudo que você precisa é o completão, com preço bom e única dona. Isso que é legal. Mulher, cuida bem do carro. E esse Smart Ford II, apenas R$ 34.800. É ano 2010. Vale a pena ver de peça. Santa Fé. Esse é o carro. Automático, esperando você. E é um carro completo. Único dono. Santa Fé, gente. Ano 2011. V6. É potência para você. Você sempre sonhou com o Santa Fé? Essa é a hora. Aqui na Santa Clara você pode. Preço dele, R$ 53.800. Carimba aí. R$ 53.800. Mas é um Santa Fé incrível. Essa aqui é a marca. A marca da tecnologia, da qualidade, da potência do carro alemão. A Mercedes, gente. R$ 680. Olha que bonita, gente. Olha os detalhes. Porque essa Mercedes C180 é ano 2010, mas está inteirassa. Ela é completa. E detalhe, vem com o teto, gente. Está aqui. Mercedes com o teto. Então, carimba o preço aí. Mercedes 2010 C180 por apenas R$ 58.900. É isso mesmo. R$ 58.900 aqui na Santa Clara Veículos. Semi-novos, carros clássicos também. Zero quilômetro. Tudo isso aqui na Santa Clara Veículos. A tradição de décadas aqui. Nesse mesmo endereço, Rua Santa Clara 349. Se quiser ligar para cá, pode ligar para o 3233-3400 no WhatsApp. Quando você for mandar mensagem para fechar o negócio, diga, eu vi no TVR Alto. Anote. 15 para toda a região, 974-0344-666. Essa é a Santa Clara esperando por você. Venha. Mega Meet com os carros dos seus sonhos aqui no Showroom dos Novos. E olha só como a novidade, hein, gente. Tem lançamento da Pajero HP 2018 por R$ 165,990. Mas você tem que fazer a sua reserva. Inclusive, não tem nem no Showroom aqui ainda. Novidade, lançamento e a sua reserva pode ser feita agora através do celular 99613-6489. Reserve já o seu, versão Flex ou Diesel. E olha, vamos mostrar os que tem aqui no Showroom para você, para você ter uma ideia também da quantidade de modelos de cada carro maravilhoso que você encontra aqui na Mega Meet. Começando com esse lindão aqui, Outlander 2017, de R$ 135,990 por R$ 126,990 à vista. Gente, é o senhor carro com teto solar, automático, é tudo de bom, com bancos em couro maravilhoso. E é claro, pode ser teu. Preço está especial com descontar aqui para você. A SX 2017 4x4, numa oportunidade única, de R$ 127,990 por apenas R$ 120 mil. Gente, são quase R$ 8 mil de desconto para você numa SX divina como essa daqui. Pensa, ela pode ser sua e esse texto está caprichado, está campeão para você. E você também encontra vários modelos de caminhonetes aqui na Mega Meet. Dá uma olhadinha nessa L200 Striton, gente. Diesel, olha o preço. Está mais que especial. R$ 131,990 numa L200 Striton Sport Diesel. Gostou do preço? Então, não perde tempo não. Vem para cá. Aqui é Raposo Tavares, quilômetro 101. Telefone para você, mais uma vez, da Rosângela, que é aquele WhatsApp esperto para você começar a negociar da sua casa aí. 99613-6489. E tem o fixo da loja, que é o 333-999-84 Mega Meet. Via Lopes Auto Center com todos os serviços de primeira para você. É claro que você só vê aqui no TVR Auto. E com promoções é sempre com diferenciais também. Por exemplo, meu carro quebrou, fui comprar a peça em outro lugar. Você instala, Cléber? Lógico, sem problema nenhum. Viu só? Bom demais, não é mesmo? De repente você encontra uma promoção por aí, vem para cá e instala. Ou se preferir, ele também tem várias outras marcas de peças aqui que você pode adquirir na loja e eles instalam para você. E tem mais um diferencial na questão do horário. Como é que funciona o agendamento noturno? A gente trabalha até as 20 horas com o agendamento noturno. Ligou, agendou, pode vir. Então não tem desculpa com o horário aqui. Olha só, vamos passar o telefone para o agendamento. 3221-9081. E o endereço? Rua Maria Vitória, 225, Júlio de Mesquita. Tudo para o teu carro, via Lopes. Recado para você agora, meu amigo empresário. Dia inteiro vendo notícias na internet, no WhatsApp. É hora de você tomar atitude, vender mais. Está vendo o nosso programa, o TV Real? Muita gente anunciando e vendendo. Então agora é a hora da mudança. Anote esse telefone, que é o WhatsApp também, e já entre em contato. E saiba como você pode vender mais. 15 para toda a região, 991-30-3474. A hora de vender mais. É hora de tomar uma atitude positiva. Venha para o TVR Auto. Estou em frente ao Ginásio Esportes de Sorocaba para falar da Politec. Tem duas lojas. Eu deixei meu carro na Lava Rápido. E eu estou indo para a loja de polimentos. Então partiu. Fui. E ainda tem promoção de inauguração. Aqui na lavagem simples ou na completa, você ganha a jet cera. Bacana, não é mesmo? Não acaba por aí, gente. Ainda tem seguro lavagem. Se em dois dias chover, você ganha novamente a lavagem da lataria. Tudo de bom, não é mesmo? Vem aproveitar que vale a pena. E na completa, eles lavam, inclusive, por baixo. E o motor. Top, não é mesmo? Agora é com você, Carriel. É isso aí, Renata. Estamos chegando aqui, na Politec Polimentos. Vem comigo. E é importante o polimento. E tem que ser da Politec. Que é especializado, olha só. A conservação do carro. Para valorizar o seu carro. Isso que é importante. E tem muito mais. Aqui você tem revitalização de pintura. Matelinho de ouro. Retoque de pintura. Aquela Express Car é rapidinha. Higienização interna, que é muito importante. Hidratação de couro. E polimento de faróis. E quem está à frente desse negócio, a Politec, é o Diogo. Rapaz novo, há quanto tempo no mercado já? 15 anos já no mercado. Experiência que faz a diferença, não é verdade? Tem serviço leve trás? Sim, temos sim. Pegamos o seu carro com total segurança. E o telefone? 78149830 ou 30313737. Esse telefone celular, inclusive, é o WhatsApp. Ó, é fácil o endereço. Nós estamos aqui na Newton Prado. É na Newton Prado, esquina. Com o Genásio de Esportes. Fácil de encontrar. Serviço de primeiríssima qualidade. Aquele nome, ó. Pode marcar bem. Politec. Politec. Venha. Vem. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil. A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas. Tudo à pronta entrega. Os preços são os mais baixos do mercado, pois você compra direto do importador, sem intermediários. Acesse sadi.com.br. Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp. 0 operadora 11 99363 4889. A Sadi garante entrega rápida para toda a região. Avenida Américo de Cavalho descendo. Passou a Praça Berlim na primeira lombada aqui, ó. Está aqui, Alto M Multimarcas. É lógico que você vai encontrar boas ofertas, boa negociação, parcela pequenininha. E falando em ofertas, vamos conferir na primeira agora. Palio Celebration. É um palio diferenciado. Está bonito, hein? 2014 1.0. Esse aqui é completo. A-condicionado, direção hidráulica, vidro e trava elétrica. Gente, ABS é bag. Quatro pneus good years. Zerinho. Ou seja, é o carro para você pegar, sair andando numa boa. Preço dele. 25,900. Carimba aí. Opa! Tem o desconto do TVR Auto. 24,900 se disser que vira o TVR Auto. E tem mais. Daí você me pergunta. Fernando, eu quero um carro sem entrada. Eu preciso de um carro sem entrada. É esse. É um Celta, gente. Sem entrada. É parcela pequenininha. Só 599 de parcela, gente. Um Celta LS, duas portas. Metálico. Olha, prata metálico. Super econômico esse carro. Gente, é sem entrada. Parcela de 599. Pode passar seu cadastro já pelo WhatsApp. Pode passar. Já está aí na tela para você. E já vai fechando o negócio. Esse aqui, vende rápido, hein? Aí você quer comprar um carro para você. Ou para o seu filho, sua filha. Quer uma parcela pequenininha. Olha aqui. Esse carro é um Ford Ka, gente. Está numa condição muito boa. Por quê? É um Ford Ka super econômico. Fácil de manutenção. Ford Ka 1.0 ano 2007. Entrada, 3 mil reais. Mas, gente, a parcela que eu vou falar é inacreditável. 398. Então, você começou a trabalhar agora. Quer o carro para curtir, o carro para sair, para trabalhar. 398 de parcela. Ainda parcela uma entrada, gente. Para facilitar. A sua entrada de 3 mil pode ser parcelada em até 12 vezes no cartão. E, além dessas, tem muito mais ofertas. Porque aqui é a Auto M Veículos Multimarcas. Fica na Mérito de Cavalho. 654. Vem descendo. Lá da Luma do Panuzio. Passou a rotatória da Praça Belim. Você vai encontrar logo à direita. Vem aqui. A primeira lombada que tiver depois da rotatória é a Auto M. Vem aqui. Fala com o Fabrício, com todo o pessoal que vai ser bem atendido. E tem negociação boa. Aliás, falando em negociação, vai fechando o negócio pelo WhatsApp. Anote aí. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há 8 anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, com o pessoal especializado. Qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. No geral, quem tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante. Porque você está vendo aí. Pequenos serviços. Então, olha só. Um grande serviço como esse, você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é. Você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras? As principais, ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz seus sinistros para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros. É importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros. A gente atende bastante empresas hoje aqui. Empresas bem conceituadas no Sorocaba, gostam do serviço da gente. E faz serviço também corporativo. Você é uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da avenida ali, da igreja do Central Park. Da rua da igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou de cair na minha rua aqui. Está aqui tranquilo, venha para cá. O telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida. 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha. E o showroom daqui da Megamint, no Semi-Novos, está incrível. Carros lindíssimos para você. E olha só, dá uma olhadinha. Uma SX divina, curtiu? Olha, é mais de perto, então, porque vale a pena. Essa SX, gente, é 2.0, com baixíssima quilometragem, apenas 24 mil km rodados. É uma 2016 com multimídia, câmera de ré. É tudo de bom, ponto com, por R$ 899,900. Essa lindona aqui, te esperando aqui nos Semi-Novos da Megamint. E tem também, olha, o Fusion, que é um outro carrão lindo. 2014 esse Fusion, olha que show, gente. Uma cor clássica, preta, 2.5, flex, com apenas 33 mil km rodados, por R$ 74,500. Oportunidades incríveis que você está encontrando no programa de hoje, no seu TVR Auto, aqui na Megamint. E aí, está gostando do que você está vendo? É o teu número? Então, vem para a Megamint. Uma BMW 320 lindíssima, com interior caramelo, gente. É flex, super nova, com apenas 42 mil km rodados, está baixíssima quilometragem, ano 2015. E o preço? É claro que é especial, é preço da Megamint para você, R$ 109,900 nessa BMW 320 maravilhosa. Olha só, uma senhora caminhonete, uma Frontier 2015 lindaça, diesel, hein? Bom demais. Roda, grafite, gente. R$ 69 mil km rodados, apenas essa caminhonete, preço R$ 84,990. A Megamint está caprichando para você não perder a oportunidade e vir correndo comprar o seu carro. Outlander 2016, 7 lugares, com apenas 40 mil km rodados. Gente, é isso mesmo, a Flander V6, com 7 lugares, lindíssima. Olha o preço, R$ 139,900. O carro está impecável, sabe, de novo. E ele pode ser seu. Então, vem para a Megamint e faz um negócio caprichado aí. Quer que agilize o processo? Conversa com o Júnior pelo WhatsApp 997-74-3084. E para vir até a loja, o quilômetro 101 da Raposo Tavares. Megamint. Estou na Autobright com o Luciano. Autobright que é referência já, nem revitalização. Ou seja, você vai deixar seu carro bonito. Mas a estética do seu carro é aqui na Autobright. Aliás, a empresa completando 20 anos, ou seja, a experiência que as pessoas procuram, não é verdade? Isso, Fernando. 20 anos de experiência, prestando bons serviços na área automotiva. Como você disse, estética automotiva é aquele cuidado para o seu carro, para manter o carro novo, com aparência boa, com uma boa valorização. E o legal é que, por exemplo, você fala assim, ah, eu quero ir na Autobright resolver um problema que eu ralei o carro, deu uma batidinha pequena. Mas não é só isso. Esse aqui, por exemplo, é um carro que teve um acidente, por exemplo, para soque à frente dele. Não é só isso. Mas não é só isso. Isso aqui é um grande serviço grande, por exemplo. Mas aí, um pequeno, Luciano, retrovisor. Está aqui do lado, uma BMW aqui com retrovisor. Isso. Uma pinturinha do retrovisor, de repente dá uma raladinha numa parede, acontece um pequeno incidente, tiramos só a capinha do retrovisor, faz a pintura, serviço rápido, traz o carro de manhã, a tarde está pronto, tranquilamente, fica bom. Tem matelinho de ouro, é claro, também, para serviços pequenos. E um negócio legal aqui, por exemplo, é a higienização de banco. Você pode colocar o banco, tirar aquela capa, a criança sujou, vai tirar, eles vão lavar, vão colocar de volta do jeito que estava, deixar novinho, com cheirinho de carro novo. E se higieniza, tira os fungos, as bactérias que vão sujando com o acúmulo de sujeira, vai infiltrando dentro da capa. Então tem que tirar, assim como a gente lava a nossa roupa todo dia, tem que lavar também, de vez em quando, os bancos do carro. É isso, é importante. Converse com o Luciano, com a equipe, para fazer um bom negócio, porque a Autobright já tem 20 anos, tem a tradição que você precisa. Quem quiser ligar para cá, conversar com você. Telefone 3222-3425. O endereço? Avenida Américo de Carvalho, número 692. Bom, todo mundo já viu, né? Todo mundo conhece a Autobright, está há 20 anos aqui, e os serviços estão todos aqui. Autobright, estética automotiva para você. Corra! O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. E vocês, o que querem em troca? Quem tem a tecnologia de um Mitsubishi Milwaukee não troca por nada. Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro, você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia. Aqui é tudo de bom. E eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então não perca tempo. Venha para a rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensões Seguros, Santa Clara. Venha. Estou na Américos de Cavalho para falar da Faro Vistorias. É fácil encontrar. Descendo a Avenida Américos de Cavalho, lá embaixo, você tem a rotatória, a Praça Berlim, que todo mundo conhece. E a Faro está aqui, no número 200. A gente vai conhecer essa empresa agora. Vem comigo. Estou ao lado do Alexandre, da Faro Vistorias, para falar de um assunto importante. A Vistoria, para você que vai comprar ou vender um carro. Isso é importantíssimo. A Faro tem o melhor preço, é isso? Isso. O melhor preço de Sorocaba e região. E eu vou falar da importância da Vistoria, porque você tem vários tipos de Vistoria. Vistoria cautelar, a Vistoria automotiva e também a Vistoria móvel, que é feita aí ou na sua empresa, você que comercializa carros, ou até mesmo no seu local de trabalho, na sua casa. Fica tranquilo, gente. Isso mesmo. Vai comprar um carro, a pessoa vai comprar um carro. É feita a Vistoria. Ela fica tranquila com a procedência do carro, se o carro não tem sinistro. Isso, isso mesmo. Se o carro não é produto de roubo, tem alteração no chassi, tudo isso... Leilão. Ou leilão. Tudo isso deprecia o valor do seu carro. Mas se você tem a tranquilidade de passar pela Faro, de conferir se está tudo em ordem, e é uma empresa licenciada. Isso, nós somos uma empresa credenciada pelo Detran. Isso é importante. Quando você for comprar um carro, ou vai trocar o seu carro por um outro, tem que passar pela Vistoria, você pode escolher a empresa que vai fazer a Vistoria. E o menor preço de Sorocaba em região, como disse o Alexandre, está aqui. Quanto? Menos de R$70. Por menos de R$70, você faz a Vistoria do seu carro. Então, venha conversar com ele. Você, lojista, venha fazer um bom negócio aqui com o pessoal da Faro, que já atende dezenas de lojas em Sorocaba. E você, que é um consumidor, um público, que compra o carro e quer vender o seu carro, com um amigo, com um parente ou na loja, venha também para cá. A Faro Vistorias está aqui na América de Carvalho, número 200. Isso. E quem quiser tirar alguma dúvida, pode ligar 3359-6614. Menor preço garantido por ele, menos de R$70, só na Faro Vistorias. Venha. Venha. Termina agora o seu TVR Auto, sempre às 9 da manhã, às 14 horas e à meia-noite. Mas se você perdeu alguma coisa, nos acompanhe também nas redes sociais. no Facebook, no YouTube. Então, até o próximo TVR Auto. Fala com a Renata, para falar de uma loja que tem dois endereços. Dois. Politec, eu levar... Eu levar meu carro lá, é índio? Eu levar. Três, dois, um. Carleão, é só fazer alta. E olha só, também tem ali de... Agili. Eu me inverti as bolas, Agili. Tá precisando... Vai estar falhando o microfone aqui, eu acho? Espera aí, vamos voltar lá, então. Carleão! Hoje nós pegamos você para a Cris. Vamos mostrar por dentro, picape? Não vou mostrar por dentro do mundo. Calma! Vai estar falhando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.